Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, Sobinho. Valeu, Rafa. Cadê o bigode? O bigodinho, eu tirei ele. Por que, Sal? Ah, é bom, eu vou vir na cara, cara limpa, às vezes, né? Não sei o que é isso, mas... Tá tudo bem? Você tá gripado? Ah, eu tô mais ou menos. Tá seco, tá difícil, né? Tá tudo difícil, meu amigo. Como é que vocês estão, pessoal? Vocês também estão nessa aí? Vamos seguindo. Eu tô numa boa. Ah, que bom, Cláudia. Custinho friozinho. Tá muito frio, né? Sabe o que eu descobri? Que eu não tinha calça sem ser calça jeans? Que isso? Eu não tenho calça de tecido assim. É, de tecido, não tenho calça. Eu também, só tinha calça jeans. Aí eu descobri isso com esse frio nosso de agora aí. É. E aí, pessoal, o que vocês... É, dá não, né? Vai ficar assim que é... Não, dá mesmo não. Dá não. Vai ter que ser de calça jeans. Passaram em três vezes? Dá não. Pandemia. Ou então coloca uma coberta entre as pernas, né? Ah, mas o problema é andar com isso. Tá difícil. Corta a coberta e faz a costura da calça. Tá ótimo. Boa ideia, Cláudia. Boa ideia. Maravilhosa. Ah, e vocês estão ótimos com essas ideias, pessoal. Eu vou tentar aplicar uma delas. Olha o YouTube. Eu já tentei, só que no YouTube a galera sempre ensina a fazer costurando. Minha mãe pegou a máquina de costura que eu peguei dela. Então só dá pra fazer com cola quente. Eu não sei se uma calça de cola quente vai dar certo. Proviaramente, talvez. Tomada, né? Enfim, o que vocês encontram de novidade? Michele, Laura, Wesley, Simone. Nada, pessoal? Oi, Rafa. E aí, tudo bom, Michele? Tô bem. E você? Eu também tô bem. Oi, Rafa. Tudo bem? Oi, Simone. Me conta as novidades, pessoal. Eu gosto de saber um pouquinho de vocês. Novidade nenhuma. Pelo menos eu não. Nossa, eu não tenho nenhuma. Também não. Pessoa totalmente de novidade. Nem fofoca, gente. Adoro uma fofoca. Nada, nada, nada. Olha, só sei quem doidei, porque eu cortei o cabelo. Mas o resto, só isso aí. É mesmo? Mas você gostou, não, Cláudia? Gostei. Não foi grande coisa, mas cortei. Tá ótimo. O importante é de gostar. Eu tentei fazer meu cabelo crescer nessa quarentena. Passei babosa. Eu passei... Eu passei... Eu comprei um produto na loja das redes que chama Cresce Fio. Nada deu certo, gente. Nada, nada, nada. Eu sou um fracasso total. Faz implante, pessoal. É bom que eu não meijo. Não, eu olhei. Você acha que eu não olhei implante? Olhei. Mas o implante, minha filha... Nada não também, tá? Eu prefiro comprar calça. Ai, Deus. Você sabe quanto que é um implante de cabelo? Não, quanto que é? Quase 10 mil reais. Misericórdia. Minha filha... Eu acho que é careca. 10 mil reais e um fio de cabelo? O implante, a galera abre a cabeça assim e vai enfiando o seu fio no você mesmo. Um negócio muito feio. Oh, oh. É, fica estranho. Depois eu já vi uma vez. Eu nunca vi. Eu não tenho cabelo desde os 8 anos de idade. Vocês sabiam disso? Que é isso, pessoal? É, gente. Então você começou cedo. O sol tá entrando... E aí eu resolvi ficar assim mesmo, né? É bom. Aí eu olhei também peruca. Só que eu descobri que dá muito trabalho. Eu fiquei desanimado. Eu queria um negócio prático. Eu acho que eu vou ficar careca mesmo. Eu não sirvo pra ter cabelo. Mas é isso, assim. Minha quarentena tá se resumindo a isso. O que que essa quarentena não faz? Até olhar a filha como ela. Gastei quase um dia olhando isso tudo, Simone. Jesus, amado! Aí eu olhava, mandava mensagem, né? Sabe? Tipo assim, super interessado. Aí quando viu as respostas, não dava. É. Mas é isso, né, pessoal? Essa semana foi uma semana mais dura. Eu queria jogar tudo pro alto. Mas tamo junto aí. Me dê umas indicações depois boas de filme pra gente ver, pessoal. Tô precisando ver umas coisas boas aí. Tô tão desanimado. Tem um filme, pessoal, eu chamo Um Sonho Possível. A atriz principal é a Sandra Bullock com mais outro cara lá. O filme é muito, muito top, viu? Ah, um pouco, viu? Mas sabe? Não. O pessoal entende. Mas é bom. O filme, o cara vai baixar, aí chega alguém pra ajudar. É muito bom. Por isso que eu tô te falando. Tá, eu vou tentar, então. Vou anotar aqui. Vem Planeta dos Macacos 2. Planeta dos Macacos? Eu sempre perco a ordem do Planeta dos Macacos. Eu acho que eu vi tudo fora de ordem. E Planeta dos Macacos, você tem que entender alguma coisa. Não é igual Veloz e Furiosa, você pode assistir qualquer um em qualquer momento. Que é carro e violência o tempo todo. Eu vi. Então, meus amigos. É. Se vocês forem lembrando de qualquer coisa, vai me dando um toque. Tá bom. Tá bom? Eu tô precisando de umas coisas assim boas. Sabe, é um filme bem ruimzinho, que você só ri. Tranquilo, assim. Ou que você chora também, tá bom, Duda? Aí eu vou... Ah, então a família do bagulho é muito bom, viu? Ah, minha esposa viu esse essa semana e me falou que era pra eu ver mesmo. Então, vou ver esse daí. Eu tenho indicação só de anime mesmo, porque de resto eu não tenho. Tá bom. Pode mandar, pode mandar. Eu adoro. Quer dizer, Beastars é bom? Não, calma aí. Eu não sei escrever esse não. Depois você escreve pra mim. Beleza. Vamos lá, então, né? Nossa aula de hoje, a gente já tá bem legal, assim. Eu tô ficando até com medo. Porque vocês estão entendendo tudo tranquilo, tá tudo dando certo. É que tá de boa pra mim. Tá de boa. Vocês querem, pessoal, que eu pare uma aula pra gente poder fazer exercício? Eu tô vendo que vários professores estão fazendo isso. O Saulinho também tá fazendo isso. E aí eu tô me sentindo meio... Nossa, será que eu tenho que fazer isso? Como é que vocês querem? Vocês querem que eu faça exercício? Eu acho que no final de tudo você pode passar exercício. Quando terminar as revoltas... É que já terminou. É, das duas formas também são bem boas também. Eu já terminei o Brasil Colônia, eu vou entrar no Brasil Império já. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no Brasil Império, eu vou até um pedacinho da matéria e a gente para e a gente tenta fazer uns exercícios. A gente... Vou pensar umas coisas legais pra gente. Vocês estão usando... Todo mundo tá usando só celular, não é? Ou não? Eu tô usando só celular. Eu também. Tem... Vocês têm... E o que a gente ia precisar? Dá pra fazer um joguinho de perguntas e respostas, assim. Só pra gente poder se divertir. Só que precisaria, tipo assim, ter um celular pra olhar pra minha tela e um outro celular pra poder responder. Entendeu? Não tem isso? É, eu vou tentar ver como que a gente faz um joguinho diferente. Que é um joguinho bem legal, não é verdade? Oi? O meu aqui é notebook. O seu é notebook, Dani? Sim. O seu vai ser o mais fácil que dá pra ficar trocando de tela, né? Deve que você pode colocar as duas telas abertas. Olha, o meu tem divisor de tela. Ah, talvez ajude. Eu vou pensar e a gente testa umas coisas semana que vem. Tá bom? Beleza. A gente vai fazendo junto, tá bom? Então, vou pensar nisso. Eu faço sim, viu? Exercícios. Não tem problema nenhum, não. Ver se a gente faz uma coisa diferente também, né? Vou pensar numa coisa legal pra gente fazer. Se vocês tiverem qualquer ideia, me manda também. Eu vou começar aqui, agora, falar sobre o chamado período joanino. Então, eu queria muita atenção. Porque o que vai acontecer é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Legal? Tá aparecendo. Legal. Legal. Só pegar aqui a ferramenta de desenho. Que eu vou tentar desenhar pra ser claro aqui com vocês. Olha aqui, pessoal. Bom, eu comecei aqui falando sobre esse período, que é 1500, tá bom? E aí eu falei um pouco sobre o que vinha antes, né? Que eu falei sobre os indígenas e por aí vai. Aí eu peguei de 1500, aí eu puxei e a gente fez um tantão. Eu sei que tá ficando ruim, mas é só pra eu poder tentar explicar, tá bom? Olha o que vai acontecer. Oficialmente, o Brasil deixa de ser colônia em 1822. Só que aqui, olha, que é o momento que a gente tá, a gente vai entrar num período muito delicado da história do Brasil. Em que a gente não vai ser nem colônia, ouçam bem, a gente não vai ser só um pedaço de Portugal. A gente vai ser um pedaço muito importante de Portugal. Só que a gente também não é o Brasil império independente. Então é por isso que a gente vai fazer esse período aqui, que é um período chamado de transição. Ele vai começar em 1808. Então, ficou bem bolado, né? Tomara que vocês estejam acompanhando o meu pensamento, porque se for pra confiar na tela, vai dar pau. Vocês estão vendo as minhas anotações, então, ou não? Sim. Sim, sim, tranquilo. Então, olha aqui, pessoal. A gente vai falar agora desse período aqui da história. Desse momento que vai de 1808, quando a família real vai se mudar pro Brasil, até 1822, que é quando a gente faz a nossa... A gente não, né? Quando o Dom Pedro, primeiro, faz a nossa independência. E a partir daí a gente vai começar a construir uma outra narrativa pro Brasil, que é o Brasil império. Então a gente tá acabando e não acabando. Foi isso que eu queria muito dizer também. Que a gente tem aqui uma ideia e a gente vai tentar chegar até lá. Tá sendo claro aí? Tranquilo? Tranquilo. Legal. Minhas anotações todas ficaram aqui, eu vou apagar elas aqui todas. Legal. Então, olha como que eu vou começar explicando isso daqui, pessoal. Vocês ainda não chegaram nisso, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. A gente já falou um pouco sobre isso também. Mas o que a gente tem? A gente vai ter... Foi morto pelo cachorro aqui ao fundo. Aqui é a França. A França, ela viveu, desde o ano de 1789, uma coisa que a gente aprendeu que chamava Revolução Francesa. Lembra que eu ensinei isso em francês pra vocês? Lembram, pessoal? Cadê aquele francês lindo que a gente aprendeu na última aula? Tudo com T no final. Tudo com T no final. Então é, liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Em 1789, houve a Revolução Francesa. Foi linda, etc e tal. Só que a Revolução Francesa, quando chega em 1799, deixa eu colocar aqui, e até 1801, vai chegar no poder um cara chamado Napoleão Bonaparte. Tá bom? Do Napoleão também, é engraçado, que todo mundo já ouviu falar do Napoleão. São umas coisas meio bizarras, assim, da história. Vocês viram aqui? Opa. Então eu tenho 1789, Revolução Francesa. 1799, Napoleão chega no poder ali na França. E aí o Napoleão, ele era um cara que ele queria manter a Revolução. Eu nem perguntei se vocês estão me ouvindo bem. Estão, né? Sim. 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 Tá tranquilo. Legal. E aí o Napoleão, pessoal, ele é um cara que ele é muito amado, só que ele é um cara muito perigoso. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ela tava num caminho muito legal. A galera tava matando tudo enquanto era rico, tomando poder, arrancando umas cabeças que eram necessárias. A Revolução daquelas bonitas, sabe? Com banho de sangue, matando e cantando. Eu falei isso pra vocês? Não, né? Eu não ouvi. Não, né? Não? Vocês já ouviram o hino da França? Eu falei sobre isso, né? Eu não devo ter visto. Eu só ouvi. Acho que não. Acho que não. Galera, vou só parar isso aqui, só pra vocês entenderem a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a galera tava marchando, marchando, né? E aí, como que eu gosto mais da Revolução Francesa? Eu gosto mais da que tá a galera quebrando pau, matando o rei, matando o nobre. Aí tava aquela senhorinha fazendo sopa em casa, sabe? A casa deles realmente era um cômodo, aquela coisa ali. E aí a galera passava na rua cantando e matando o nobre. E ia cantando o que a gente chama de hoje do hino da França. Aí aquela senhorinha parava, pensava três segundinhos, pegava a faca que ela tava cortando, abobrinha, e ia pra rua matar nobre. Isso era a Revolução Francesa. Entende? A galera tava lá cantando, né? E o hino da França é muito forte. Depois vocês pegam a tradição pra vocês verem. Eu não sei ele todo de cor, não. Só sei os pedaços que são os pedaços que mais impressionam, que é assim. Avante, filhos da pátria. Contra nós se levanta o estandarte sanguentado da tirania. Eles vêm até nós pra matar as nossas mulheres e as nossas crianças. Marchemos, marchemos, marchemos. Formemos os nossos batalhões. A nossa terra do sangue impuro se saciará. É o hino da França. Foi feito durante a Revolução Francesa. Estão entendendo o nível da coisa? Tá aí até hoje, então. Tá aí até hoje. Ele dá muitos problemas, porque essa parte principalmente, a nossa terra do sangue impuro se saciará, em algum momento os franceses começaram a falar isso das pessoas que moravam na África e eram colônias francesas. Então você vai ver que tem alguns jogadores da França, o Saulinho deve saber isso melhor do que eu, inclusive, que ele acompanha mais futebol, que não cantam o hino da França por causa dessa parte. Porque como se eles fossem os impuros franceses. Mas naquele momento eles estavam falando sobre os nobres, sobre a galera que queria destruir a Revolução. O Napoleão chegou no poder, em vez de levar isso pra frente, ele segurou tudo. Na hora que ele segura tudo, ele mantém ali um poderzão, etc e tal. O Napoleão, ele é mais tímido com a Revolução Francesa. E aí ele consegue, com essa timidez dele, fazer a Revolução Francesa ser uma ideia bonita e poderosa. Ela não era popular, no sentido de que o povo estava controlando mais, só que ela ficou poderosa. E o Napoleão, ele queria dominar geral. O Napoleão, ele queria mesmo, 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 ser mais poderoso do que o Império Romano tinha sido. Então ele já tinha a França sobre o poder dele, e ele começa a anexar territórios. Então, por exemplo, ele vai pegar o exército francês, que é o primeiro exército feito de cidadãos. E isso é uma coisa bonita, pessoal. Olha pra você ver, até então, todo o exército, ele era feito de pessoas que eram pagas pra isso. Na França, pela primeira vez na história, surgiu um grupo de pessoas que lutavam por aquilo que acreditavam. E o Napoleão, ele vai usar isso pra ganhar poder. E aí ele pega isso e vai levando, 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 e ele consegue expandir, principalmente pra onde que eu tô colocando as setinhas aqui, as ideias da Revolução. E ele vai tomando esse território e construindo um império. E aí a gente começa a perceber que esse cara só queria o poder mesmo, etc e tal. O maior inimigo da França naquele momento, da Revolução Francesa, vamos chamar assim, era exatamente a Inglaterra. A Inglaterra não queria a Revolução Francesa. Era uma grande rival da França há muito tempo, etc e tal. Só que o Napoleão não conseguia vencer a Inglaterra, porque a Inglaterra tava muito forte. Ela tava topzera. Tava muito rica nesse momento. Então qual que foi o sacado do Napoleão? Eu vou enfraquecer a Inglaterra economicamente. Então o Napoleão, ele foi lá e decretou o que a gente chama de bloqueio continental. O que que é o bloqueio continental? Ele foi lá e fez essa linha aqui imaginária ao redor da Europa. E falou assim, se alguém desrespeitar a porcaria da linha que eu tô fazendo, eu vou invadir Geraldo. Entenderam o que que ele tá fazendo? Ele tá isolando a Europa. Por quê? A Europa era o lugar que mais comprava da Inglaterra. Se ninguém vivesse pra Inglaterra, a Inglaterra ia quebrar e ele ia invadir a Inglaterra. Faz sentido o pensamento do Napoleão? Faz, o cara foi, teve uma sacada boa ali. Só que o problema... Não, não, não. Então vamos lá. Não, não entendi. Vamos lá, Luiz. Mas ele foi bobo. Quem foi bobo? Não entendi, não. O Napoleão. Por quê? É o sentido de, sei lá, tipo, ele prejudicar financeiramente, talvez se ele conseguisse resolver todos os negócios, talvez futuramente ia dar um probleminha, assim, na Europa. E não ia ter muito sentido, né? Assim, ah, eu quero a Europa. Mas como é que você vai ter a Europa se ela vai estar pobre, consideravelmente, isso dizendo. Dizendo assim, grosseiramente. Sua ideia foi perfeita, viu? Você tá muito bom aí nas ideias. Gostei. Olha qual que é a ideia do Napoleão. O Napoleão, ele já tava dominando a Europa toda. Porque ele era topzeiro. Ele era realmente muito bom de guerra, etc. Só que o maior inimigo dele tava aqui na Inglaterra. Tá vendo? A Inglaterra era a pedra do sapato do Napoleão. O que que o Napoleão pensou? O único jeito de vencer a Inglaterra é enfraquecer ela economicamente. E aí você colocou um ponto muito bom que eu já vou te explicar o que que ele tava pensando. O que que ele fez, então? Ele falou o seguinte, olha. A Inglaterra tem muito poder econômico. Pra eu derrotar a Inglaterra, eu preciso destruir a economia dela. Como é que eu destruo a economia da Inglaterra? Eu quebro quem compra da Inglaterra. E quem comprava da Inglaterra? Todo mundo aqui. Então ele vai fazer o seguinte. Naquele momento ele vai falar assim. Qualquer país que tiver dentro desse azulzinho aqui. Está automaticamente proibido de comprar da Inglaterra. Quem comprar da Inglaterra, eu vou invadir. Você entendeu, Lucas? Entendi. Agora eu tô entendendo. Pegou a ideia? Agora você tem a sua pergunta que foi genial. Se essa galera não comprasse na Inglaterra, eles iam viver um problema econômico. Você tava certíssimo. Quem você acha que o Napoleão achou que podia substituir a Inglaterra? E ganhar dinheiro no lugar da Inglaterra? Brasil? Não, o Brasil era colônia de Portugal. Então ele era um pedaço de Portugal. Eu ia achar. Mas quem você acha que o Napoleão, ele falou assim. Ó, já que ninguém vai comprar da Inglaterra, vai ter que comprar de quem então? Alguém falou. Eu falei. Você marcou ele e eu falei. Ah, isso aí, gente. Ele falou assim. Se ninguém vai comprar da Inglaterra, vai ter que comprar de mim. E aí ele ia se tornar mais poderoso. Lucas, sua pergunta foi excelente. E o Napoleão tinha pensado exatamente sobre isso. Se a Europa vai entrar em crise porque ninguém vai comprar da Inglaterra. E a Inglaterra, que vendia a maioria dos produtos, todo mundo ia ter que comprar da própria França. E aí a França ia crescer economicamente. Entendeu? Já existia toda uma sacada aqui por trás do Napoleão. Ele queria que isso acontecesse. Ele queria a crise. E aí, pessoal? Às vezes, ele deixava de comprar no Império Francês e comprava na Inglaterra. Por quê? Às vezes, tinha a mesma coisa, assim, na Inglaterra e no Império Francês, assim, que eles preferiam dele? Tinha, assim, tinha as mesmas coisas, Dani. Só que a da Inglaterra era muito mais barata e de melhor qualidade. Porque a Inglaterra já tinha feito as indústrias dela. A França estava começando a fazer as indústrias. Então, os produtos eram mais caros e de pior qualidade. Entendeu? Então, o Napoleão queria quebrar a Inglaterra, por exemplo, tá? Vou te falar assim. Camisa. Camisa, gente. Vamos colocar assim, tá? Vou colocar uns valores retardados só pra gente poder entender. Imagina que a Inglaterra já fazia, tipo assim, 10 mil camisas por dia a um real cada uma. E a França estava fazendo, tipo, 2 mil camisas a 10 reais cada uma. Então, o Napoleão, ele sabia que a Europa ia entrar em crise. E ele contava com a crise pra poder injetar dinheiro dentro da França e a França poder crescer. Entendeu, Dani? E o próprio povo ali sofreu também. Não só a Inglaterra, é claro. Porque ela foi mais prejudicada. Mas o povo sofreu também. Até hoje, meio assim, dependemos, por... O Verde Mal, por exemplo. Uma empresa... Não vou dar a ideia de Verde Mal. Porque tudo lá é caro. Mas o Verde Mal é assim, às vezes é uma lojinha pequena e uma loja maior. E às vezes elas compram ali da distribuidora, enfim. A empresa menor, por comprar uma quantidade menor, compra as coisas mais caras, muitas vezes, do que a empresa grande. É isso. E acaba que eles vendem, vamos por, um pulverizador. A gente está usando muito pra colocar álcool, né? Pra usar. Você vai numa empresa maior, às vezes você consegue aquele produto, assim, mais barato. E numa empresa menor, mais caro. Isso as pessoas não entendam. Porque o fornecedor já vende mais caro. Exatamente. Já vem com o preço ali embutido. Se eu comprar, por exemplo, um milhão, é um preço. Se eu comprar dez mil, é outro preço. Né? É isso aí. E aí, a Inglaterra era a empresa grande, Dani. Você foi exatamente no ponto. Só que o que o Napoleão estava esperando? Como a galera não ia poder comprar da Inglaterra, ia ter que comprar da França, a França ia ganhar dinheiro e ia acelerar a produção dela. Entendeu? Pra um dia ela conseguir substituir a Inglaterra de verdade, assim. Só que eles lutavam pelo poder, né? Eles ainda lutam, né, Dani? Olha que interessante. Se a gente parar pra pensar, a gente tá assistindo isso acontecer muito bem agora. Entende? A gente tá assistindo uma galera falando assim, olha, a economia vai quebrar. É, gente, a economia vai quebrar. Só que a gente não tá vendo, por exemplo, a galera se mobilizar pra ajudar os trabalhadores todos também, não. Entendeu? Eles querem resolver alguns problemas, não todos. Então, eu vejo isso acontecendo muito claramente. Você não vê, por exemplo, a Rede Globo falar assim, olha, estamos em crise. Não tá em crise. Entende? Porque são os grandes proprietários. Eu acho que com essa crise, Dani, a gente vai acabar vendo a galera que tem muito dinheiro e a galera que tava achando que tinha dinheiro. Eu tô vendo, por exemplo, pequenas escolinhas, né, quebrarem muito fácil. E as grandes escolas de BH estão todas a gente boa. Dani? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Ah, desculpa, desculpa. É porque, né, entende? Então, eu acho que a gente ainda briga pelo poder. A gente tá substituindo. A galera só tá trocando uma era pela outra. Só a forma, né, assim? Só a forma. O que é muito triste, né? Quem tá levando pro lado que você tem de comércio? Se todos nós lutassem, lutassem por uma coisa, né? Igual a gente fala muito sobre medo, essa coisa assim. Como que um todo é mais forte, não é? Como que quando a gente fala assim, eu vou lutar, independente do que é. A gente consegue que você coloca aquela determinação ali, né? Tá certíssimo. É muito interessante essa visão de... Dani, cortou o finalzinho, assim. Eu também gosto muito dessa visão. Acho que era isso que você tava falando. E eu acho muito interessante a ideia de que todo mundo pode lutar junto, assim. Sabe? Que a gente não precisa detonar o coleguinha pra se sair melhor. Isso é o que mais tem, né? Às vezes, infelizmente, as pessoas acabam querendo crescer em cima dos... Tem que crescer... O outro tem que se ferrar, né? Tem que se ferrar. É, não... Eu acho que isso já tá fracassado, Dani. A gente tem que repensar essa vida aí. Enfim. Aí, pessoal, olha o que tá acontecendo aqui com o nosso querido amigo. Então, o Napoleão bateu esse bloqueio continental. Qual que foi o problema disso, pessoal? Na hora que o Napoleão fez isso, ele criou um problema pra um país muito pequenininho, que é Portugal. Por quê? Portugal devia dinheiro pra Inglaterra. Portugal e Inglaterra tinham vários tratados. Aí, na hora que o Napoleão falou assim, ó, quem comercializar com a Inglaterra, morre. Aí, Portugal olhou e falou assim, deu ruim. Porque eu tenho dívidas elevadíssimas com a Inglaterra. E aí, a Inglaterra chegou lá em Portugal e falou assim, ó, se você parar de comercializar comigo... Então, olha o que a Inglaterra falou com Portugal. Se você, Portugal, parar de comercializar comigo, eu vou tomar o Brasil de vocês. E, naquele momento, a única coisa que dava dinheiro pra Portugal era o Brasil. Qual que era a situação do Brasil, de Portugal, naquele momento? Se ela ficasse com o Napoleão, perdia o Brasil pra Inglaterra. Se ela ficasse com a Inglaterra, perdia Portugal pro Napoleão, porque o Napoleão ia invadir. Se ficar, o bicho pega-se e correria o bicho como? Consegue entender a situação de Portugal? Sim, professor. Sim. Sim, sim, tranquilo? Tranquilo. Qual que vocês acham que foi a solução de Portugal? Eu acho que eles continuaram com a minha negociação. O que vocês fariam? Vocês ficariam com Portugal? Quando eles vieram pra cá, né? Exatamente. Vocês ficariam com Portugal ou vocês viriam pro Brasil? Eles foram pro Brasil. Portugal fez uma... Eu acho que eu ficaria em Portugal. Você gosta... É sério? Claro. Olha, você vê. Portugal é nada, né? Tipo assim, vamos comparar. Perto do Brasil? Eu ficaria com o Brasil. Eu gosto do Brasil. Isso foi o ano de 1806, viu, pessoal? Quando o Napoleão fez isso tudo e ameaçou geral. Será que se a gente ficasse... Se a Europa ficasse... Será que se a Inglaterra ficasse com o Brasil, seria melhor pra nós? Hoje em dia, sim? Ah, boa sua pergunta, Cláudia. Eu acho que seria... Eu ficava pensando assim. Eu acho que seria pior. Será? Porque os portugueses... Eles eram muito ruins. Só que eles eram meio vacilões em alguns processos. Entendeu? E a Inglaterra não era. Eu acho que a gente ia ser muito mais explorado do que a gente foi. Faz sentido? Porque eles iam querer arrancar mais riqueza da gente do que Portugal arrancou. Porque em Portugal, a gente aprendeu a enganar eles, assim, e a gente foi levando, assim. E a gente enganava eles muito bem, inclusive. Agora, eu não sei se a gente conseguia fazer isso com a Inglaterra. É verdade. E eles, talvez, iam querer injetar em nós coisas. Talvez a gente poderia não querer aceitar, porque, sabe? Eu concordo um pouco com isso, assim. Fica um exercício difícil, porque a gente tá inventando coisas na cabeça, né? Mas, assim, eu acho que ia ser muito pior. Quando eu olho, por exemplo, a situação do que a Inglaterra colonizou mal, mal, que foi os Estados Unidos, eu vejo que lá a galera, o que eles puderam explorar, eles exploraram. O resto, eles largaram de vez, assim. E deixaram o pessoal se ferrar por lá. Então, não sei se o Brasil... Eu acho que seria pior mesmo. Até porque tinha muita coisa pra explorar também, então... Que os portugueses não exploraram, né? Tipo assim. É, a gente tá ali pior, então. Eu acho assim, tá? A gente pode depois fazer... Pensar em alguns modelos, mas... Vai ficar sempre furadinho um pouquinho, porque é invenção da nossa cabeça, né? Mas, é uma ideia. É uma série, Fessou, que... Tipo, pode fazer uma analogia, sabe? Qual? Eu não sei pronunciar direito, mas é o T-Lender. Acho que é o T-Lender. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Essa é realmente muito boa. Muito boa. É que tem um cara bonitão sem camisa, né? É, é um ruivo. É, eu sei porque você falou. Agora saquei tudo. Mas eu sempre vejo, porque o Netflix me manda ver algumas coisas. Mas eu vou ver, eu não vi. É boa, Duda? Não, muito boa. O pessoal fala sobre os irlandeses, a Inglaterra, coisa e tal, sabe? Fala sobre... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome lá. Mas falando agora... O nome do bonitão sem se esquecer ou não? Até eu esqueci, viu? Ah, tá. Tá, eu finjo. Professor, mas fala do ruivo, viu? Fala do ruivo. Tá, é. Eu vou ver lá. Eu nunca vi essa série, não. Eu tava vendo umas outras coisas estranhas do Netflix. E aí elas acabaram. Enfim. Aí, pessoal, né? Nessa confusão de ficar o bicho pega, escorrer o bicho come, Portugal toma uma coisa que é uma coisa que ninguém nunca tinha feito na história, tá? Isso eles foram bem corajosos. O rei de Portugal, que era o príncipe na época, era o Dom João VI. Era esse cara gordinho, bonitinho aqui, ó. Nossa, o rei do sexto. Esse daqui, tá vendo? Ele era o príncipe regente, porque a mãe dele, que era a Dona Maria, que tinha mandado matar o Tiradentes, ela tava doidona. E ela realmente tava muito doida, muito doida mesmo. Ela era conhecida como Dona Maria I, a louca. E aí, o príncipe regente que tava coordenando, ele conseguiu enrolar o Napoleão um ano. Então, de 1806 a 1807, mais ou menos, ele ficou enrolando o Napoleão. Então, ele mandava o mensageiro dele, o mensageiro dele gastava, tipo assim, o que ele gastaria aqui pra fazer, tipo, um mês, o cara gastava dois meses e meio. Aí o cara enrolava pra voltar, aí ele voltava no meio do caminho. O cara conseguiu ter uma boa jogada. E aí, o Dom João VI, ele sai de Portugal e vem pro Brasil. Gente, ninguém nunca tinha feito isso na história da humanidade. Largar a Europa, a Europa foi invadida pelo Napoleão, tá? Desculpa, Portugal foi invadida por Napoleão. E o cara se estabeleceu no Brasil. Na hora que ele faz isso, e ele chega aqui no Brasil, é um caos total. Primeiro, porque ninguém sabia de Portugal que o cara tava fugindo. O rei fugiu de Portugal. E aí, ele fugiu no meio da noite, pras pessoas não saberem. A mãe dele começou a gritar, e aí a galera foi acordando. Eles tiveram que levar a nobreza toda, veio junto. E aí, quando os caras vieram pra cá, não tinha nem casa pra eles. Não tinha nem palácio por ele. E aí, foi muito legal, porque, muito legal no sentido de interessante, tá? Que os caras chegaram aqui, eles começaram a pintar na porta dos brasileiros PR, que quer dizer príncipe regente. Se você acordasse de manhã, abrisse a sua porta e tivesse pintado PR lá, você tinha que sair de casa. Porque aquela casa ia ser tomada pelo príncipe regente. Olha o nível das coisas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já era a capital, né? Por causa da mineração e tal. E aí, o Rio de Janeiro viveu um caos total. E aí, foi... Gente, foi muito horroroso. Porque os caras saíram fugidos. Quem emprestou o navio pra eles fugirem foi a Inglaterra. E aí, o cara fugiu, 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 fugiu. Veio pra cá. Na hora que ele chegou aqui, eles vieram em navios separados, né? Veio o navio com o príncipe, o navio com o rei, e o navio com a rainha, e mais outros navios com a nobreza toda. A galera pegou uma calmaria no meio da vinda pra cá. Eles começaram a ter crise de escorbuto. Sabe o que é escorbuto? Quando a gente não toma vitamina C, a gengiva começa a apodrecer e abrir em ferida. Teve uma crise de escorbuto dentro dos navios. Acabou a água. Teve surto de piolho. E aí, vem uma coisa legal. Aí, vieram aquele tanto de mulher da Europa, né? Portuguesas, que desceram no Brasil. E elas estavam... Sabe quando o piolho pinga? A gente falou sobre isso na última aula. Elas estavam, literalmente, com o piolho pingando da cabeça. Sabe aquele que, tipo assim, dá pra vir andando na testa, assim? O que é que elas faziam, então? Elas enrolavam um turbante pra poder abafar e matar os piolhos. Faz sentido? Aí, na hora que elas dizem... Não, é, deve ser horroroso. E eles não tomam banho, né, no navio. Porque você não pode gastar água. Então, os caras passaram quase três meses sem tomar banho. No meio do Oceano Atlântico. Imaginou o cheirinho da galera? Não. Nossa, daquele jeito. Aí, na hora que eles desceram aqui no Brasil, tava aquele tanto de mulher portuguesa com turbante na cabeça. O que que algumas brasileiras mais ricas acharam que era? Que era a moda de... A última moda de Portugal. E aí, o que que elas começaram a fazer? Usar turbante na cabeça, achando que era moda. E não por causa dos piores. Ah, foi um horror só, gente. E aí, como eu sei que essa parte é muito complicada, eu achei... Eu achei que não. Eu já tinha visto. Eu não sei se já viram. Vocês lembram daquele filme Cidade de Deus, não lembram? Sim, eu lembro. Lembra? Sim. Vocês viram aquela série que foi derivada? A série eu não vi não. Fizeram série? É, isso era uma série que chamava Cidade dos Homens. Com os mesmos meninos. É, eu não vi. Já ouvi falar lá já. Ah, não sei. Eu acho que eu já vi. E aí tem uma cena muito boa que o Acerola explica tudo isso que eu expliquei de um jeito muito mais legal. Quer ver? Eu acho que vocês vão entender melhor. Acho que se o Lucas ainda tem alguma dúvida, ela será sanada agora. Ah, Deus do céu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu só mandar compartilhar a minha... Recordo, meto e info. Calma aí. É porque acho que não tá indo com o som. Hide, share, computer, sound. Ok. Tá diretamente ligado. Aqui a professora explicando para os alunos esse processo todo que eu acabei de falar para vocês. É muito engraçado. Porque a professora é muito engraçada, os meninos é muito engraçado. Eu me lembrei na idade do Acerola, tipo, na oitava série, quando a gente tá aprendendo isso. Nascimento da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada. É XIX, agora os romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Ele percebeu... Oi. O que que teve os romanos com isso aí? Não, não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professor? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito difícil. Era Rúcrio, oitão, pistola, fugir, 762, AR-15, pistola 1. Não tinha nada disso, né? Nem quanto 30? Não, não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. Inclusive os romanos também. Esquece os romanos, não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês, ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Não, 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 porque ela ficava gritando pelo palácio, pensou maluca. No dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e numa esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres funcionários de alto escalão. Para quem 15 mil pessoas? Para salvar a coroa, para vir sair de Lisboa para o Brasil. Isso tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula. Eu posso dar aula. Dá licença. Calma! Calma aí, peraí, tem um passeio. Pra onde? Tem um passeio. Tem mais de lá e te passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai assistir, vai ver isso aí de pertinho. Gente, é 6,50 de cada um, tem que trazer a autorização do pai da mãe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Não. Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Os romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais meninos. Não, não, não. Os romanos... Chega! Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que que vamos no passeio? Eu devolvo o dinheiro. Eu também. Professora. Oi. Se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio e ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram coro nesse filho da puta na batela e trafagaram. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro da Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era, sei lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro do Portugal. E Portugal, o jeito dele era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora. Pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui é o continente. É maior. Aí o jeito, era os portugues pediam ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais, não. Deixa, deixa que daqui eu continuo. Tá. Arrasou, não arrasou? Perfeito, hein? Maravilhoso. Perfeito. Lucas, tem alguma dúvida? Se eu te falar que eu tenho uma dúvida, que é nenhuma. Impeditudinho. A própria professora foi de bobeira. Impeditudinho, viu, parceiro? Mas é isso, entendeu? Tem todo um rolê ali que é um saco de explicar. E o menino fez muito bem, né? É, genial pro cara colocar assim no filme. Poucos meninos é crente. A sala de vocês também era assim? Não, não. Não, a minha era. Não, mas eu acho ali que, na verdade, eles entenderam com mais facilidade que é uma coisa que, infelizmente, eles vivem perto dela, né? Dentro dela. Então, é mais fácil quando a gente vive... Foi um pouco do que a Cláudia... Ou foi você, Dani, que falou? É isso. São as brigas que a gente continuou com elas, no final das contas, né? Essa dominação do território, como que eu vou invadir, como que eu passo pro outro não chegar. Ele só colocou de um outro jeito. Que eu achei genial esse processo. Ele é muito legal. Muito legal. Muito legal. Na hora que ele fala, o Zé Bunda perdeu as bocas, é muito legal. Você tá vendo o nome do rei de Portugal, ou é? É, pra verdade, assim, o nome dele era Dom João, não era Zé Bunda, mas ele tem uma peculiaridade. A gente pode até depois zoar sobre ele com isso, mas o Dom João, ele era um cara compulsivo com comida, por exemplo. Então, tem alguns relatos de que ele ficava obrando e comendo. Obrando é fazendo cocô. Nossa, sério? E aí a galera tinha que fazer pratos e pratos pra levar pra ele no banheiro, enquanto ele ia fazendo tudo que ele tinha que fazer e comendo ao mesmo tempo, assim. Então, ele sofreu muito dessa compulsão dele e a galera pega pesado. Então, no caso, ele era bem doente, né? É, sim. E faz muito sentido ele ser doente. Você imaginar que aqui na França a galera tava cortando a cabeça dos reis. E ele teve que largar Portugal e vir pro Brasil. Então, nenhum rei nunca tinha feito isso. A esposa dele, que era a Carlota Joaquina, ela chamava aqui de o quinto dos infernos. Entende? Literalmente. A gente já tinha um quinto que era um posto e a gente tinha essa ideia de que aqui era o lugar mais horrível do mundo. Eu vou mostrar pra vocês na próxima aula, eu mostro um pedacinho do filme dela, que é muito engraçado, o quanto que a Carlota Joaquina odiava o Brasil. Odiava, odiava. Quando ela volta pra Portugal, ela joga o sapato dela fora e ela fala que, do Brasil, eu não quero levar nem a areia que eu pisei. Então, ela sobra... Essa doida aí é a doida? Então, essa é a nora da doida. É a esposa do Dom João VI. Quando todo mundo lê, a família é de doido. A loucura é contagiosa, então, viu? Mas é, aí vem o segundo problema também, né, Duda? Naquela época também era muito comum primo casar com primo e aí você tem esse processo muito delicado de genética também. E você tem o medo dessa galera que tá cortando cabeça de rei. Então, essa galera vivia numa piração total. Total. É realmente muito delicado. Então, a Carlota deixou um sapadão, ó. Ela jogou o sapato na areia, assim. Ela pisou na areia e na hora que ela tava subindo o bairro ela jogou fora e declarou isso. Falou assim, do Brasil não quero levar nem areia do meu pé. Sabe assim? Eu tinha visto isso num lugar, a mulher, na novela que eu tô vendo, assim, ela falou que, isso, ela falou que a Carlota deu pra ela o negócio. É, eu não sei. Eu não vi a novela toda, eu só vi uns pedaços, assim. Eu vou até procurar se eu consigo achar só esse pedaço dela. Porque tem do Dom Pedro, né? Enfim. Pessoal, só vou concluir com esse pensamento, eu já libero vocês pra cestar aí, tá bom? Senão fica muito tarde também. Mas é que, então, os portugueses fugiram pro Brasil porque o Napoleão tava lá invadindo, não? Todo aquele rolê do morro que o Arcerola também explicou pra gente. E aí, quando o Dom João VI chega aqui, a primeira coisa que ele faz é quebrar com o pacto colonial. O pacto colonial era aquela ideia de que Portugal só podia vender pro Brasil e Brasileiro. O Brasil só podia vender pra Portugal. Porque a gente era ligado a Portugal. Quando o Dom João chega aqui, ele quebra essa ideia. E aí o Brasil começa a comercializar com outros lugares do mundo. Por que isso é muito importante? Porque começam a entrar coisas novas no Brasil. E é isso que vai começar a modificar o Brasil. Isso a gente vai precisar entender com muito detalhe. O país que vai mais comercializar com o Brasil vai ser a Inglaterra, que já tinha dívidas do Brasil, de Portugal com a Inglaterra, que acabam sendo apropriadas pra gente aqui. Aí depois eu entro nesses detalhes aqui. Vocês conseguirem entender esse rolê todo aqui? Esse de hoje é um dos conteúdos que eu acho mais difíceis. Vocês entenderam? Deu pra pegar? Isso. Dani, esse conteúdo... O acerolar salva, né? Eu vou mandar depois pra vocês direitinho o link. Mas qual que é a grande questão? Se a gente não entender o que tá acontecendo na Europa e como que isso afeta no Brasil, a gente vai perder esse movimento. E isso, quando eles perguntam nas provas de vestibular, né, seja no Enem, qualquer vestibular, é sempre baseado nessa palhaça. Tipo assim, por que que eles fugiram? Por que que a galera chegou aqui? Por que que o Brasil começou a receber produto da Inglaterra? Então tem que entender um pouco desse Napoleão, tá bom? Desculpa ser uma aula muito cheia de detalhes, assim, muito rápida, mas é só porque a gente precisa pegar esses detalhes e isso vai ter impacto até na escravidão aqui do Brasil. Porque a Inglaterra vai começar a forçar... É muito importante, né? É. A Inglaterra, quando ela começa a fazer comércio com o Brasil, ela começa a forçar o Brasil a acabar com a escravidão pra transformar os negros em mercado consumidor pros produtos da Inglaterra. Olha que sacanagem. Não existe nenhuma vantagem humanitária. Eles estão fazendo isso... É por isso que tem aquela lei pra inglês ver, né? Exato, Giane. Perfeito. Você foi no ponto. O Brasil começa a fazer um tanto de lei que são chamadas de leis pra inglês ver. E é nessa época que, mais ou menos, tá? Daqui a pouquinho vocês vão ver isso com mais força. Que os ingleses começam a entrar no território brasileiro e vão acabar parando aqui em Nova Lima e vão criar pra gente aqui o UI. Sabe que o nosso UI é dos ingleses, né? O que é o deles? Os ingleses? Sabe quando a gente fala UI, só? Esse UI que a gente fala, ele veio dos ingleses. Ah, bom. É. Quando os ingleses começam a entrar aqui, daqui a pouquinho. Esse aqui é o primeiro passo deles dentro do Brasil. Daqui a pouco eles começam a entrar com mais força. Mas eles vão vir aqui pra região das minas, né? Aí eles acabam se colocando aqui em Nova Lima. Eles vão ter uma mina deles, que é a mina do Morro Velho. E aqui eles começam a conviver com a galera. Só que vão vir muitos ingleses. E os caras não entendiam como que as coisas funcionavam aqui em Minas Gerais. Principalmente aqui em BH. Feijão é por quê? Aí eles falavam por quê. Só que por quê? Em inglês fica como? UI. Tipo assim. Você come arroz com feijão? UI, UI, UI. E aí a gente começou a copiar o UI deles. Só que o nosso UI virou mais ou menos isso. Queria. Não, é. Tipo assim. Quando a gente fala mais ou menos isso, né? UI. Você vai ali por quê? O nosso UI é quase um por quê. Só que é mais indignação. E é mesmo. É ótimo assim. UI, so. O que você tá fazendo aí? Tem sempre uma ideia de um porquê. Você tem que explicar depois de um UI. A Globo nunca entendeu isso. Quando eles fazem novela de Minas Gerais. Já repararam? Eles sempre fizeram um UI aleatório. Mas a gente sabe que o UI tem um lugarzinho dele. E aí por causa dos ingleses. Que estão entrando no Brasil com esse rolê todo aqui que vocês acabaram de ver. Eu já tinha brincado em relação aí. Mas eu não sabia que era isso mesmo. É isso mesmo. Você tá certíssimo. É uma das explicações do UI aqui. Lá em Nova Lima, por exemplo, tem igreja dos ingleses até hoje lá funcionando. Tem a lagoa lá. Aquela lagoa do pessoal de Nova Lima. Chama a lagoa dos ingleses. Ah, já ouviu falar. Então. É tudo nessa região. Olha. Por causa dessa entrada aqui. Loucura? Tá vendo como tá tudo junto? Tudo junto. Sempre tem ele, né? Até no UI. Até no UI os caras influenciam. Olha, você vê. UI. É difícil, né? A gente fala inglês desde muito tempo. Desde muito tempo. Só que a gente chama do nosso UI mineirinho. Então é isso, meus queridos amigos. Vou terminar porque, olha, você vê. Ah, não. 8h40. Nem eu. Vou acabar com a luta. Pessoal, você tem um doguinho? Eu tenho dois. Tem como mostrar eles ou não? Deixa eu ver. Quer ver? Tá aqui, em algum lugar. Coyote, cadê você? Maluquinho? Eles estão dormindo. Ah, não. Chegou aqui. Sobe aqui. Vem cá. Esse daqui é o Coyote, olha. E agora, calma aí. Waltz, hi. Tá sem áudio. Tá sem áudio. E sem vídeo também. É, agora ficou sem vídeo. Tá sem áudio e sem vídeo. Ah, não. O vídeo tá aparecendo. Só o áudio que não tá. Eu acho que ele tá muito atento. Desconectado, professor. Vê se tá conectado o áudio. Quer dizer, o fio. Não, não tá dando, não. O que é que manda pra cima? Oi, oi. Agora deu. Legal? Tá. Então, vocês conheceram aí os dois cachorrinhos. Eu tenho quatro tartarugas também. Sério? Depois eu apresento pra vocês. E tenho dois jabutis também. Eu mesmo? Pessoa, sua cara, você não usou. Lógico, velho. Ih, tinha um hamster também. Era o presente de aniversário da minha filha. Só que ele morreu. Ele ficou velhinho. Oi? Ah, o seu morreu de velhice, né? Um amigo meu morreu sem querer. Ele morreu e ele pisou nele. É mesmo? É. Aí tentou salvar ele lá, mas no terceiro dia ele morreu. É difícil. Mas as tartarugas estão aqui. Estão desse tamanho, assim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem que ser um dia de dia, porque de noite não arriscam. Porque elas são bravas pra caramba. Que isso? Ah, eu não tenho coragem, não. Eu tenho coragem de depois ter peixinho. De ter o quê? Peixinho. Eu tenho um cachorro, que é de tipo. Mas tenho vontade de ter um peixinho. Ah, peixinho. Peixinho tem aqui também. Tem também? Tem, mas é aquele beta, sabe? Aí eu comprei um aquário razoável pra ele. É, ele é bonzinho. Ele faz companhia pra mim à noite. A gente bate altos papos do jantar. Adoro bicho. Ah, gente. De vez em quando, né? Igual agora. Vou lá lavar a vasilha. Aí vai ter que ser. E aí eu também... Eu coloco o ninho aqui fora de casa pras rolinhas. Tem uns... Tem uns três casais de rolinhas que fica por aqui. Que isso que é. Aqui, a tartaruga não morde pra menina, não? Então, elas ficam num tanque, né? Ah, tá. Mas assim, se elas pegarem, morde. Se elas pegarem... O cara que eu li falou assim, Olha, eu tive que... Praticamente abrir a boca dela com alicate. Ai! É, é um negócio... Elas são violentas, assim. Elas nunca me morderam. Mas eu também não arrisco muito com elas, não. Elas não são muito de bater papo, não. É bom mesmo, não. O jabutizinho, eles são pequenininhos. Eles são bonitinhos. São de boazinho. Então tá, meus queridos amigos. Um beijo. Boa noite pra vocês, viu? Boa noite, professor. Muito obrigado pela aula. Boa noite. Obrigado vocês. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Pra vocês também, viu? Arrasa. Boa noite, professor. Bom final de semana. Pra todos também. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, Wesley. Obrigado. Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.